A Google apresentou uma queixa à Comissão Europeia contra a Microsoft, em causa alegadas práticas que prejudicam o serviço de computação em nuvem da empresa californiana. Segundo a Google, a plataforma Azure da Microsoft usa o servidor Windows para bloquear os utilizadores. Desta forma, estará a impedi-los de transferir o volume de trabalho para sistemas da concorrência. Questionada pela Euronews, a Microsoft diz ter resolvido amigavelmente preocupações semelhantes levantadas por fornecedores europeus de serviços em nuvem. Espera agora o mesmo desfecho em relação à queixa apresentada pela Google. Em 2022, um lobby europeu apoiado pela Amazon fez chegar a Bruxelas uma reclamação contra a Microsoft. O caso foi fechado em julho, depois de a empresa ter pago 22 milhões de euros.